Qual é a importância da sustentabilidade na vossa atividade? Nós no Grupo SAT, e para demonstrar a importância da sustentabilidade, em 2021 foi criada uma direção de sustentabilidade no Grupo SAT, só isso já demonstra a preocupação que o Grupo SAT tem com sustentabilidade nos seus três vetores, o ambiental, o social e o de governance, na política geral do Grupo, e é um vetor estratégico para a SAT. E como é que podemos tornar o setor da aviação mais amigo do ambiente? Tem sido um dos principais desafios para o setor da aviação, torná-lo mais amigo do ambiente, apesar de, atualmente, a contribuição do setor da aviação no setor de nível mundial para as emissões de carbono, sem arrondar os 2 a 3%, não é de tudo o setor que mais contribui para os impactos ambientais, mas é uma preocupação que o setor tem, principalmente para um setor muito visível, os aviões andam no ar e as pessoas, há um fascínio muito grande pela aviação, por um lado, e por outro lado também a previsão de crescimento, que para os próximos anos que a aviação tem, portanto essa contribuição vai aumentar. E nesse sentido, as associações do setor e a própria União Europeia têm definido um conjunto de políticas e de princípios que levam à redução do peso das emissões, nomeadamente e principalmente da emissão de carbono, e que passam essencialmente por quatro fatores. Um, a inovação tecnológica e novos aviões mais amigos do ambiente, que consomem menos combustível e logo menos emissões de CO2, os combustíveis sustentáveis, portanto aquilo que é denominado o SAF, que é o Sustainable Aviation Fuel, os programas de compensação de carbono, quer sejam os obrigatórios como a Corsia e o CEL, quer sejam os voluntários, e também novas formas de utilização do espaço aéreo que sejam mais rentáveis, portanto mais eficientes em termos de consumo de combustível e logo também de emissões de carbono. E tem sido uma preocupação muito grande, portanto e deve ser se calhar dos setores que têm definido metas e objetivos muito claros para a contribuição da redução das emissões. Legenda Adriana Zanotto